Galera, antes de começar esse vídeo, eu tenho um desafio pra todos vocês aí que estão assistindo. E o desafio vai ser o seguinte, eu vou contar até 3 e vou saltar daqui de cima dessa torre. E antes de eu cair no chão, eu quero ver todo mundo deixando o joinha aqui embaixo no vídeo e se inscrevendo no canal pra você não perder nenhum próximo vídeo que for lançado aqui, beleza? Então vamos lá, se preparem aí. E é 1, é 2, é 3 e... vai, deixa o like e se inscreve e... acabou o desafio! Então eu quero ver quem conseguiu aí completar e bora pro vídeo! Mas aonde será que tá o Iago que falou que ia chegar aqui em casa logo cedo pra gente minerar? Porque segundo ele, ele sabia um lugar que tava cheio de diamante. Só que pra variar, aquele cabestudo ainda não chegou, velho. Ai, cadê ele, mano? Já tô esperando aqui, já tem tipo uns 10 minutos parado e tem um probleminha. Nossa, eu esqueci, velho, eu não tenho picareta. Como que eu vou fazer pra pegar diamante sem picareta? Ai, Iago, chega logo que a gente tem que resolver... Olha só quem chegou, tá chegando lá na frente. Atrasadinho, mana. Você vai ver, Iago, você vai ver, você... Que que é isso, mano? Você chegou quebrando minha casa, seu doido? Que que você tá fazendo, Iago? 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 Oi? Por que você tá quebrando minha casa? Você viu? Eu vim no embalo, cara. Eu dei uma cabeçada ali que até a pedra quebrou. Eu vi, mano. Você quebrou tudo aqui de uma vez só, velho. Você tá... É que eu vim descendo a montanha, mano. Você já viu quando você desce uma ladeira? Você vai pegando embalo, 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 embalo. Vai pegando, vai pegando. Você não consegue parar. Eu vim aqui que nem doido e... Pof! Mas olha só. Olha, depois... Tem um porco escalando a montanha. Ai, achei que era uma coisa muito perigosa, seu doidão. Mas, Iago, você tá me devendo aqui pelo menos uns 30 mil reais. Por que 30 mil reais? Ó, 40 mil agora que você quebrou a terra. Aí, agora colocou aqui uns 50 mil. 60. Isso, continua que eu vou ficar milionário. Aí, só aqui você tá me devendo 90 mil. Nossa! Ô, Iago, para com isso. Ai, 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 porque você tá batendo em mim? Mano, vamos lá então minerar porque... Aê, aqui é o novo lugar da campanha. Sai fora, dá licença. Vai aqui pra fora. Vem aqui que você tá expulso da minha casa por fazer bagunça demais. Nossa, beleza. É assim, né? Isso. Você acha que eu não esqueci da última bagunça que você fez na minha casa, né? Mano, eu nunca baguncei sua casa. Mas, Iago... Me escuta. Me escuta. Me escuta. Me escuta porque hoje você falou que a gente ia conhecer aquele lugar que tá lotado de diamante. Só que tem um probleminha. O que que é isso? Hã? Isso foi um peido? Não. Nossa, mano, o Iago tá de piriri aqui, né? Fazendo o número dois. Tá de piriri? O que que é isso? Você me respeita, rapaz? Iago tá todo flatulento aqui, né? Deve ter comido muito frango frito. Eu comi muito sabe o que, mano? Coxinha. Não, isso é dorito. Nossa, é... Mas tudo bem. Iago, tem um problema. Como que a gente vai pegar esses diamantes aí desse lugar que você falou se eu não tenho picareta? Bicho. Que eu também não tenho. Ah, você tá zoando comigo, mano. Você não tem. Não, foi por isso que eu falei. Foi por isso que eu adiantei o assunto pra você. Que eu falei que a gente ia lá pegar os negócios pra você procurar e fazer uma picareta, cara. Nossa, como assim, Iago? Você tá ficando doido? Como que a gente vai pegar o diamante primeiro da terra sem uma picareta? Pois é, pois é, pois é, pois é. Mas deixa eu pensar, deixa eu pensar, porque você sabe que eu sou o rei da solução, né? Você sabe, deixa eu pensar. Pensa, pensa, Iago. Pensa, pensa, pensa. Já sei. Já sei. Você dá um impulso igual você deu aqui e tenta quebrar com a cabeça. Engraçadinho. Se eu quebrar a minha cabeça, como é que vai ficar? Você conseguiu quebrar pedra, mano. Você conseguiu quebrar diamante. Não, mas pedra é mais... Se bobear a pedra é mais mole que diamante, né? Ah, é, não sei. Se diamante for fácil assim de quebrar, não perca. É do Japão, é da China. A gente ia quebrar dando um chute, assim, já pensou... Aí cai o diamante. Mas enfim, Iago, o que a gente vai fazer pra conseguir pegar esses diamantes, mano? Pensa, pensa, vai lá. Você é o cara mais esperto que tem depois de mim e depois do mundo inteiro, né? Mas você pode... Como é que é o negócio? Eu tô brincando, Iago. Não precisa ficar todo triste aí. Ah, eu tô pensando. Pra mim pensar, eu preciso olhar para as estrelas. Mas não tem estrela nenhuma. É isso mesmo. Tô esperando a noite pra pensar, então. Por isso que você não tá conseguindo pensar em nada, porque não tem estrela. É por isso que eu não tô conseguindo pensar em nada, porque não tem estrela. Nossa, meu Deus, velho. O que que esse Iago já fez? Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Que tal a gente fazer uma picareta de lã de ovelha? Ah, não. Iago. Picareta de lã. Imagina, lã. Lã é fofinho. Sabe, você tá vendo esse casaquinho seu aí? Que casaquinho? Ah, sei. Ele é feito de lã. Imagina isso. É feito de algodão. É algodão, rapaz. E algodão é feito de... É, algodão é feito de açúcar. Não. Ah, enfim. Você entendeu o que eu tô falando? Tô falando que é massinho. Não tem como quebrar diamante. Tem que ser uma coisa dura. Massinho, massinho. Massiota? Isso, uma coisa dura. Igual o meu chute, assim, ó. Ia! Ai! Como é que... Ixi, por que você não me acertou? Ih, você errou, rapaz. Eu não quis te machucar. Ua, caralho! Olha isso, velho. Ah, não, Iago. Agora dá ideia melhor, mano. Não tem como a gente pegar lã de ovelha pra fazer isso. Ah, e se a gente fizer uma picareta de madeira, mano? É mais fácil. Não quebra diamante, seu tonto. Mano, eu já sei, cara. Eu ouvi falar que a picareta é muito fácil. Eu acho que é a picareta mais fácil de fazer. E é a melhor picareta. É tipo... Mano, sabe quando eu, tipo... Meu, se liga. Vem cá. Pra demonstrar. Ó. Pensa em alguma coisa que quebra fácil. Deixa eu te... Não! Quebrou fácil. Ai, ai, ai. Tô demonstrando, rapaz. Tô demonstrando. Não quebrou fácil? Quebrou muito fácil. Então, com essa picareta que eu estou em mente, quebra, minera, diamante, mais fácil que quebrar seu vidro. É uma picareta que... Para de quebrar, eu já entendi. Mas ela é melhor... Ela é a melhor picareta, então, porque quebra diamante igual vidro? Quebra diamante igual... Deixa eu demonstrar pra você. Aí, ó. Ah, eu vou deixar minha casa já sem vidro mesmo, mano. Já vou quebrar tudo aqui também. É bom que quando chove, é quando chove, você vai colocando água, entendeu? Você vai armazenando água dentro de casa. Não vai chover aqui dentro. Ó o telhado aqui, ó, seu doidão. Ah, é de telhado. E se for uma chuva de vento? Para de inventar, mano. Iago, vai. Agora me explica. Que picareta? Como que é picareta que é essa? Uma picareta que precisa assar areia. Pera, uma picareta que, para fazer ela, a gente precisa assar areia. Assar areia. É isso mesmo. Quando a gente assa areia, então, a gente faz vidro, não é? É isso mesmo, vidro, vidro. Então a gente vai fazer uma picareta de vidro. De vidro. Ah, eu vou voltar para minha casa. Eu vou deitar aqui, eu desisto, hoje eu não vou fazer mais nada. Não tem como minerar, velho. Como assim, cara? É uma picareta de vidro, mano. Deixa eu até dar um tapinha aqui, ó. Iago, eu vou jogar essa campanha na sua cabeça, mano. É uma picareta de vidro. De vidro. Põe aqui para mim terminar o diante. Não, não. Sem campanha mais. Você está proibido de tocar campanha. Põe aqui para mim dar o diante. Iago, não, mano. Pensa em uma picareta de vidro. Eu não estou acreditando nisso. Velho, primeiro, que ela vai quebrar quando a gente encostar em qualquer coisa, entendeu? Olha isso. Iago, vou te apresentar a lâmpada, né? O Iago não deve conhecer lâmpada, gente. Isso aqui, ela faz luz, sabe? Quando a gente aperta o botão. Ah, é isso que clarei, então? Ah, Iago, sai fora da minha casa. Vamos lá para fora. Você está expulso de novo. Ai, meu Deus, olha só. Ah, foi mal. Vamos fazer essa picareta antes que fique de noite, mano. Olha só, o sol já está se pondo, velho. Tá, então você tem... Ah, tá, vamos pegar aqui com a mão mesmo. Tá, vamos pegar aqui um pouco de areia, mas eu estou achando que, velho, a gente vai perder um monte de areia, carvão e vai ser... Por que a gente vai perder areia e carvão? Por quê? Porque não vai funcionar esse negócio, não vai adiantar em nada essa picareta. Lógico que vai, cara. Relaxa, mano. Relaxa, relaxa. Sei, eu imagino. Sei como é que vai funcionar assim. Ó, já tem um 10 aqui já, e você? Eu já tenho 9. Bora deixar aqui na fornalha então e aí a gente vê se isso aqui vai dar em alguma coisa. Mas eu estou falando. Tenho. Então tá, então põe aí, põe na fornalha aí que eu vou pegar esse tic. Tá, tá. Eu tenho madeira aqui também, cara. Tem madeira? Tenho. Eu só não tenho uma coisa. O quê? Vidro em casa porque você quebrou tudo. Você só não tem juízo? Não tenho. Você que não tem, quebrou todos os meus vidros. Olha, consegui já fazer dois vidros, então parece que daqui a pouco já dá pra montar uma picareta, Iago. Já dá pra montar. Você vai ver, cara. É a melhor picareta pelo que eu ouvi falar. Você minera muito fácil. Minera qualquer, qualquer minério, inclusive obsidia. E bedrock? Não, isso é mentira. É sério? Tô falando. Bedrock, cara. Ela quebra bedrock, mano. Quebra. Explode bedrock, mano. Tô falando sério. Eu não sei não, viu? Mas ok, Iago. Já estamos fazendo aqui, ó. Vamos fazer duas que a gente testa junto. Por que que sua cama é verde? Porque eu gosto da cor verde. Você gosta da cor verde? Aham. Por quê? O que você tem contra o verde? Até meu móvel é verde. Olha isso, eu adoro. É, então você gosta do teletubbies verde, então. Ai, ai, ai. Olha isso. Tá, mano. Eu não vou nem te responder porque você não tá muito... Você tá muito bagunceiro, mano. Você tá fazendo muita... Você gosta do Ben 10, então. É isso. É, do Ben 10 eu gosto. Tá, eu vou tentar fazer aqui a picareta. E... Deu certo. E agora é só o que eu tenho... Deixa eu ver. Toma a sua aí, mas cuidado pra ela não quebrar, ó. Vou jogar aqui no... Vou jogar em cima do sofá. Deixa que eu pego aqui, ó. Já tem dois vidros aqui. Fica pra você. Fica pra você essa aí que eu faço uma aqui. O que você tá me dando? Tá. Ixi, o que você tá aprontando, Iago? Cadê? Cadê a madeira? Madeira. Madeira. Tá aqui, ó. Joga aí dois... Mano, enquanto você... Ai, que susto. Eu tô com medo de... Nossa, Iago, agora tá de noite. A gente tem que ir lá rápido testar essa picareta, mano. Faz logo aí. Pera aí, já fiz. Pronto, pronto. Pera aí. Vamos lá, seu cabissudo. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu vou tentar atacar uma ovelha. Não, não vou fazer isso com a sonharinha, tadinha. Vamos testar aqui, Iago. Nessa montanha aqui, com certeza, vai ter pedra pra gente testar. Montanha. Eu disse montanha. Eu vou ter que quebrar aqui com a mão mesmo. Vamos quebrar com a mão até achar pedra. Pedra? Por que isso aqui é pedra? Pra testar picareta, né? Ei. Vai, vamos lá, Iago. Achei. Vamos testar ela. Você não tem tocha aí, não? Porque eu não tô enxergando nada. Tocha? Pera aí. Fala que sim. Tocha. Ai, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no bolso. Quem guarda tocha no bolso? Tinha que ser o Iago, né? Ai, meu Deus. Vai logo, Iago. A gente precisa... Boa, ótimo. Vai, vai. Agora, vamos colocar aqui. Vamos tentar quebrar. E é um, é dois, é três. Ela é muito boa, Iago. Ela quebrou a pedra em um segundo. Olha isso. Ô, louco. Eu falei pra você que ela é boa demais, Alu. O que aconteceu com a sua picareta? É que eu guardei ela. Não, eu guardei ela. É. Iago, ela só funciona em duas pedras, mano. Ah, a sua. Porque a minha tá guardada. A minha tá guardada. Olha isso. Ela quebrou... Ah, não, velho. Você fez a gente pegar pedra pra fazer vidro, pra fazer uma picareta horrível, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, não. Quer saber, Iago? Não, a sua. A minha tá comigo, cara. A minha tá comigo. Vamos ficar aqui tranquilo hoje, que eu já desisti, já tá de noite. E agora, pra você aprender, vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui. Isso, quebra mais, quebra mais. Porque hoje você vai ter que dormir aqui no sofá, do lado dessa janela perigosa. Ah, eu não vou dormir aqui, não. Eu não vou dormir aqui no sofá, eu não vou dormir aqui no sofá, eu não vou dormir aqui no sofá. Ah, eu não vou dormir aqui no sofá, eu não vou dormir aqui no sofá. Obrigado.